Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal GamerTech agora de... Dormiu bem? Ah, pode. Levanta-te. Acho que eu peguei alguma coisa. Quando eu pluguei no biomão daquela corp... Sei lá, um neurovírus ou... Eu tenho que falar com o Vic. Pergunta pra ele o que tá me ferrando a cabeça e o estômago. Deixe-me levar-te. Trouxe a tua caranga. Pesta alguma coisa e me encontra lá embaixo. Então pessoal, pra não cortar o diálogo, nós estamos aqui novamente em Cyberpunk 2077, trazendo essa nova série pro canal. Quando a gente acorda, vamos tomar um banho básico, né? E o primeiro vídeo foi bem bacana, a gente conseguiu fazer o prólogo do canal com gráfico bacana. A gente vai seguir essa série no canal e esse vídeo vai ser bem especial, porque a gente vai fazer a primeira parte aqui e depois nós vamos pegar alguns itens secretos aqui, uma moto bacana, de graça e outros itens que são exclusivos aí na versão do patch 1.6. Então confira. Então a gente tá saindo aqui do nosso apartamento. E aí V, Regina Jones aqui. Se quiser um trabalho em Watson, só me ligar. Como tu me encontrou, maluca? E ainda sabe meu nome? Sei bem como arrumar informações. Digamos que é uma habilidade minha. Até mais, V. Legal o que diz na porta, ó, aluguel pago, olha. Se tá devendo, também diz, né? Mas vambora, a gente tem que ir lá embaixo encontrar o Jack agora. Vamos achar aqui como é que a gente chega lá. Filho da puta, porra! Olha o pessoal bem educado ali. Olha só isso ali. Cyberpunk tem muito disso, ó. As pessoas se virando de cada jeito, fazendo lanches, comida, vendendo partes cibernéticas, itens e tal. Então... Gostante coisa. Fala aí, V. Que tal uma rodada? Ou duas? Que que cê me diz, hein? Que que cê achou do meu novo saco de pancadas? Ele me deu uma baita de uma surra. V contra o saco. Quem será que venceria? Vamos descobrir. Como é que tá? As lutas vão começar. Não vai assistir? Nem fazer umas anotações? Malone contra Hernandes? Nada. Nosso camarada de chroma aqui não assiste TV. Nem fala. Ele só sabe se comunicar na base da porrada mesmo. Bacana que é um robô pra sparring, pra treinar boxe. Onde tu achou ele, Fred? Na rua. Esbarrei nele. Me encarando com esses olhos enormes. Daí eu trouxe o coitado. Alimentei, dei roupa. Então, falando sério. Ele é um robô militar. Eu consegui um preço maneiro. E um tchum me deu uns upgrades. E a gente tá aqui. Vamos treinar. Leveza nos pés e mexe a cabeça sem parar. Então aqui a gente... Um leve tutorial pra... Pra aprender da... Soco. Novoina... Oh, eu vi no mano. Vou ver mano na orelha, velho. Caraca! O bicho, tá até joelhado. Olha aí, bicho, começou a dar combo, acho que é Marvel isso, hein? Abre agora. Tá me tirando toda a vida, esse lazarento. Você tem um soco forte pra cacete, hein? Já pensou em ganhar dinheiro com isso? Posso te arranjar umas lutas. O que você acha? Desmontou a geringonça. Você luta no ringue mesmo? Luto, mas não. Já levei soco demais nessa cara. O reflexo não é mais do de antigamente. Ah, isso daí sempre tem como arrumar. Um Kerenzikov deve dar um jeito. Prefiro gastar meus edinhos em outra coisa. Tá na hora de eu pegar mais leve. Tu falou alguma coisa sobre lutar? Um troço assim. Já te vi no ringue. Tem um instinto feroz, boa reação. Pode ir longe. Principalmente com os implantes. Essas lutas... Não vou dizer que elas são permitidas. Mas rendem um zedinho. Edinho pra quem? Pra tu ou pra me? Pra nós dois. Eu fico com uma porcentagem do ganho total. Taxa de agente. Você fica com o resto. Tudo bem? Como eu disse, instinto feroz. As lutas acontecem em vários lugares. Escolhe pra onde quer ir. Casa seus edinhos. Se ganhar, leva a bolada. Se conseguir derrubar todo mundo na sequência, pode lutar na grande final. Entendeu como funciona? Demais. Ótimo. Mas você não vai botar o pé pra fora de Watson. Não agora. Você pode começar em Kabuki. Acredito em você, Vê. Hora de mostrar pra essa cidade quem você é de verdade. Bacana que essa parte aqui tem lutas de rua, que não são permitidas e você pode participar de campeonatos. Interessante pra gente fazer uma série aí. E aquelas lutas que tu me falou? Vê. Se você não tem um revestimento de titânio na caveira, vai ter problema de memória rapidinho. As lutas acontecem em vários lugares. Escolhe pra onde quer ir. Casa seus edinhos. Se ganhar, leva a bolada. Se conseguir derrubar todo mundo na sequência, pode lutar na grande final. Entendeu como funciona? Demais. Ótimo. Mas você não vai botar o pé pra fora de Watson. Não agora. Você pode começar em Kabuki. Acredito em você, Vê. Hora de mostrar pra essa cidade quem você é de verdade. Claro então. Já tem a nossa proposta aí de... de luta. Nós vamos lá falar com o Jack lá. O Jack tá nos esperando. É! A população da 445 tá só te esperando. Agora ela honrana depois de cada dia. Eu acho que bugou. Tinha um vendedor aqui falando da... Ah, tá aqui ele, ó. Vamos dar uma olhada. Então aqui a gente tem uma loja de arma, ó. Que a gente pode... comprar algumas armas, alguns itens, ó. Mas não é pra nós agora. Ele tem um stand de tiro, tem uma quest aqui com ele bem bacana. A gente vai encontrar o Jack. O Jack. 35 operários ficaram presos no subterrâneo. É só um tempo. O álbum do entende. Olá, vamos falar das notícias locais. O festival Arata Mamatsu está quase chegando. Para marcar o evento, as ruas de Naitsiri ganharão viva com o desfile de dashi de vários temas. A programação do festival também contará com apresentações musicais de mestres de piwa e apresentações de teatro na tradição no. O patrocinador do festival é a Arasaka Corporation. E para melhorar ainda as coisas, a própria Aranako Arasaka anunciou sua participação no desfile dashi. De todos nós da WNS News, desejamos um Matsugi divertido e seguro. Diversa-se na terceira. Pode ver que Arasaka está envolvida em tudo, né? Vamos lá encontrar o nosso amigo Jack. E aí? A gente vai falar de ontem? Está tudo no relatório. Ah, eu li. Só que não fala nada de eu pedindo para você dar o delta dessa porra. Tem problema, não. Não é como se aquele cyberpsicopata fosse um tanque com duas pernas de cromo. Do que tu estava pensando, porra? A Magstack existe por um motivo, sabia? Os civis estavam em perigo. Era para eu fazer o quê? Assistir eles serem massacrados? Escuta só, eu, você e toda a polícia dessa cidade é que nem um civil perto da Magstack. No dia que te derem o equipamento que eles usam, aí sim você pode bancar a herói e salvar a porra do dia. Mas até lá, fica de cabeça baixa e me obedece, entendido? A gente está aqui menjado e pior que é para o próprio bem dela. Porque o cyberpsicopata no mundo do cyberpunk é uns caras que ficam loucos de tanta modificação que eles fazem. E aí acabam ficando lunáticos, matando pessoas. E a Magstack é a polícia que tem o melhor equipamento. Aqui ele dá uma leve introdução do que a gente pode encontrar na cidade. Olha lá o nosso amigo Jack, forrando o bucho. A mulher mais aclamada? Demorou, hein? Me deu uma puta fome aqui. Senta aí, deixa eu terminar. Depois vamos visitar o Sr. Hector. O Jack sempre comendo, não? Você não tem cara de quem curte comida asiática. Achei que era exótico demais pra você. Por que não me gostaria? Ah, tem macarrão, tem lobo sintético. É só tacar uma pimentinha aqui. Listo. Temos a tradicional sopa de fideos da Mama Wells. Você falou alguma coisa sobre uma surpresa ontem? Isso rolou ou eu estou só secolando? Acho que as duas coisas. Por que tu esquece dessas merdas? Acontece que eu vim arranjei um belíssimo trabalhito. Fala mais. Tipo, pode não ser nada demais, só que... Quem tá na frente disso é um cara conhecido como Dexter. Deixão. É só o melhor canal de toda a Night City. O Jesus Degão Boladão da Afterlife. Edição limitada. Em 140 quilos de manerice banhada de ouro. Eu achava que o Dexter era carta fora do baralho há uns anos. Ele mexeu com o pessoal tenso e impacífico e a coisa ficou feia. Sim. Guerra de gangues há dois anos. De alguma maneira, Dexter estava no meio de toda aquela loucura. As ruas ficaram cobertas de corpos quando o tiroteio acabou. O Dexter teve suerte. Conseguiu ficar na miúda até a treta acabar. Levou um tempo, mas... Ele deu uma puta volta por cima. É isso aí, Jack. É a nossa chance. O Dex precisa de amigos, precisa de nós. E nós podemos usar ele. Amém, Chica. Todo mundo sai ganhando. E como você conseguiu isso? Vendeu um rim por acaso? Até onde eu sei, o Dex não curte nosso tipo de gente, não. Você? Eu? Não. Mas a T-Bug? Ela que arranjou tudo, apresentou a gente. Eu sabia que o negócio estava no papo quando ela bateu os olhos em mim. Até porque, vamos lá. Quem é que resiste a isso? Não é, não? Tá bom, Jack. Senta lá. E qual é o lance? E qual é o lance? Alguma coisa que não envolva morrer? O seu salvador quer te contar em pessoa. Não é, 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 mas o acordo depende de ti ou a hora, Chica. É, não é, não é, não é. Não é, não é, não é. Na real, não. É sempre a mesma história. Você chega num lugar novo, o canal fica balançando na grã pirocona, mas com um sorriso na cara, dizendo que vai te arranjar uma pilha de editos. Mesmo assim, você é só mais um nome na lista negra deles. Uma ferramenta pra arranjar uma grana preta pra aposta que um cliente pediu pra ele. Ah, e vocês até contam umas piadas tomando umas, mas não passa de negócios. O Jack manja mesmo. Ai, sonhido. Trouxe o teu cargo. Um conhecido me deu uma moral depois daquele rolê com os rapinas. Valeu, Jack. Agradeço muito. Ô Miguel mandou a minha. O carangotatinino. Parece ser o Bala. É o que vamos ver. E aí, vamos andar o Delta daqui? Vamos ver como essa lindeza aí tá andando. O bacana é que a chave do carro é um cartão. Olha a nossa caranga ali, ó. E os carros têm inteligência artificial que eles são autônomos. Eles andam pra lá e pra cá, colocam um lugar e eles andam. Bom, vamos lá, né? Ó. Esse é o nosso carro. Tá judiado, coitado. Ah, vamos embora. Primeira parada. Medicânico? Aê, aê. Pisa leve aí, chica. Acabei de comer. Alterar a câmera. Eu tinha que passar no Vic mesmo. Eu não encontro com a Misty. Ah, é mesmo? Oh, que chica maneira. Me derra caidinho, sabia? O Jack é apaixonado pela Misty. O Jack é bem pertinho, só pra aprender a dirigir um pouco com o carro, ó. Mas saindo dessa quest inicial aqui, a gente já vai começar a buscar umas coisas bacanas, ó. Olha que legal o efeito do Ray Tracing nos vidros, ó. Então vamos seguir o... Então aqui a gente vai conhecer um Medicânico. Uma mistura de médico com mecânico. É quem colocam as próteses. É isso, B. Olhe. Procura quando o Vic agendaram os seus circuitos. Vamos descobrir o que o Dex preparou para nós. Não só você! Tem um lugar de Mínimas. Tem que passar. Tem que passar. Oi, B. O Doutor Vector vai te atender agora. Vou ficar por aqui. Tem que colocar o papo em dia com a Misty. Você parece com Kilt. Por que eu tô? Facilita. Fiqueira assim. Mas... A gente tem um trampo dos pontos vindo aí. Com a cabeça da afterlife. Ah, não vai ser perigoso, né? Não te preocupe, mamacita. Somos a prova de bala. O Jack bem confiante. Legal a loja da Misty. Alô, tem alguém aqui? Ok, eu já sei que eu tenho que chispar daqui. Vamos lá, então. Olha a criança com implante e uma arma na mão. Quem é você? O gatinho. Vamos lá, vamos falar com... Vector. O medicânico aí de confiança. Fala, grande Vicky. Tá mais vivo do que nunca. Que bom. Bom, então as partes de instalação cibernética é meio que comum no mundo de cyberpunk e são os medicanos que ajudam. Na verdade, é para a gente poder encontrar upgrades, né? E tem um que vai ser muito importante a gente encontrar neles. Quer dizer... Bom te ver também, Vicky. Quanto tempo. A que devo ao prazer da sua visita? Meu último trampo. Eu tive que me plugar no neurosoquete de uma cliente. E acho que me infectaram. E chequeca? Náusea? Fotofobia? Essas paradas? Tudo isso e mais um pouco. Vou dar um jeito em você rapidinho. Além disso, como vai a vida? Conheci um canal novo, o Dexter Deshawn. Ele me arranjou um trampo. Figurinha carimbada da Afterlife. Não vou negar. Você subiu na vida. Mas... Tá me escondendo alguma coisa, Vicky? Só não baixa a guarda, viu? Já ouviu umas paradas do Dex? Ele não é tão tranquilo quanto aparenta. Preciso de um kit novo. Mais ferramentas e não brinquedos, Vicky. Tá na hora de dar um tapa na visão e descolar um punho melhor. Sério? Agora? Finalmente? Vicky, a porra ficou séria. Peguei um trampo do Dex Deshawn. Tô entrando pra Elite. Preciso de uma tecnologia foda. Bom, não parece pouca coisa, então... Mas deixa eu adivinhar. Ele ainda não te pagou. 121 mil. Só que não tem. Para de chorar, Vicky. Que eu te trago os adinhos depois. Com juros. Você sabe que eu pago, né? Hum... Última vez. Ouviu? Sinal que ele já foi seguido aí. Na cadeira, por favor. Senta aí. Relaxa. Olha só. Óptica Kiroshi. A melhor que eu tenho. E deve servir na atual circunstância. Luga. Kiroshi? Pô, Vicky. É essa parada que manda no mercado. Hum... Então por esse que vai ser bastante útil. Eu prometi que ia te pagar, mas isso... Acho que é demais até pra mim. A gente vai dar um jeito. Agora você tem que se preocupar em voltar com vida. Com os adinhos na mão. Um... Analisa e escolha quanto eu escaneio. Vê o que que tá rolando dentro. Então aqui ele tá dando mais ou menos um tutorial de como a gente pode pegar os... Os medicamentos e escolher os implantes cibernéticos. Bom, então a gente vai escolher aqui... É o que tem só no início do game, né? Mas depois a gente encontra até alguns escondidos. Então a gente vai botar a óptica Kiroshi. É tipo um olho cibernético e um... E um... Um negócio na mão ali. Pra... Usar armas. Acabou de sair. Um scanner razoável. Mostra os dados na corda. A cereja do bolo é o disruptor de lente externa integrado. Em termos leigos, qualquer câmera de vigilância vai capturar seu rosto com um borrão. Só lembra de uma coisa. O seu corpo ainda vai aparecer. Hmm... Acho que vai dar pro gasto. Também se comunica com tecnologia Kiroshi. Ah, beleza. Pode mandar ver. Aí sim. Vamos lá. Coloca o seu braço de elite aqui. E aí? O que que anda rolando na vida do Victor Vector? Sendo bem sincero, nada demais. E eu acho tranquilo ser assim. Eu vivia num mundo em que era tudo assim. Pam, pam, queijo, queijo, preto no branco. E aí? O que rolou? Aí eu liguei o foda-se. Nunca vou ser nenhuma lenda nesta cidade. Mas pelo menos eu deito a cabeça no travesseiro e durmo. Isso aí. Obrigado. Agora, uma anestesia para eu fazer a incisão. Tá sentindo alguma coisa? Passo a passo, pô? Sério, doutor? Você tá parecendo dentista. Fala pelos cotovelos. Oh, deixa de ser rancinza. Lembra que eu tô velho e tenho uma mão orgânica tremor. Vai que escapa. Um minutinho no escuro. Ah, caramba, no olho? Tá. Vamos testar. Ver a magia brilhar. Vou te conectar. Talvez você sinta um desconfortozinho no começo. Visão embarassada, baixo contraste... E aí, como é que tá? Ficou legal pra você? Porra, que fantástico, Vic. Lindo. Então, agora... Com a óptica, dá pra gente começar a escanear as pessoas, os inimigos, e ter alguns dados ainda das informações. Hora do scan. Pode levar um tempo pra se ajustar, mas, na real, a primeira vez nunca é perfeita. Com quase tudo, né? O scanner deve sincronizar com os seus pensamentos em algum momento e ler as intenções. Eu também injetei um scanner de arquivos da polícia de Night City. Se tu esbarrar em alguma ruaceiro, tu vai saber dos podres que ele já fez. Bom, então, além de escanear as pessoas, tu já sabe se elas são fechadas na polícia ou não. Não tem escape. Deve funcionar. Que uma maravilha. Saca a arma. Deve dar pra ver a contagem de munição em uma mira nuvem. E o neurovírus do último trampo? Você verificou? Eu já me livrei, Daniel. Fiz uma varredura completa em você, nos seus circuitos, e pulverizei o bicho. Certificado de dedetização e tudo. Porra, Victor. Nada mal. Nem sei o que dizer, viu? Siga a dosagem direitinho, hein? Duas fungadas agora e duas daqui a uma hora. E isso aí é o quê? Um estimulante leve. Melhora a neurotransmissão e abafa os efeitos colaterais na adaptação do implante. Você é o melhor, Vic. Te devo uma. Mostra pra eles quem é que manda. E quando você entrar pro time de Elite, vê se não esquece de suas origens. Quem tá ganhando? Fernandes? Pô, se fosse antigamente aquele aleijado de uma luna e já teria beijado a luna. Agora todo lutador tem o crânio revestido. Absorve 75% do impacto. Se apostou uns adinhos? Nada. Tu só assistindo. É mais hábito que qualquer coisa. Você sente saudade, né? Ah... Como vão os negócios? Ah, não vou reclamar. Os corpos aprenderam a ficar longe. E o Arasaka voltou a contratar mercenários. Todos com implante de última geração. Ainda bem que você tem a Mist pra te ajudar. Ela quebra mó galho. Sim, alugar a loja dela foi a melhor decisão que eu já tomei. Quer saber? Parece que só você em Night City que tá feliz com a situação dele. Quando você chega numa certa idade, perde todas as ilusões. A vida fica mais fácil assim. Obrigado, Vic. Vamos lá. Vamos falar com o Jack. Saímos com nossos implantes. O gatinho foi... O gatinho limpou a tigela e ficou embora. Bom, então vamos falar com o Jack de novo. Parece que seu chakra cardíaco não tá lá essas coisas, querido. Eu posso liberar ele. Mas você precisa tomar cuidado com o campo de energia negativa e vermelho. Tudo o que for... É, escuta. Falei com o Dex enquanto você tava no consultório. Ele tá no carro esperando os dedos. Estacionou aqui pertinho, do lado do Gramsci Burgers. Tá. Vou tentar conversar numa boa. O Jack tá meditando e tá com uma agulha ali, eu acho. O que passa? Mas me diz, tu conhece bem a T-Bug? A mamita tem um carinho especial por mim. Bom, não, mas na boa. Ela não é o tipo que você leva pra tomar uma cerveça. Não acho que ela deixa alguma brecha aberta. Pra ninguém. Entendi. Você e a Misty já estão juntos há um tempo, né? É, quase um ano. Por quê? Curiosidade. Nunca achei que tu duraria num relacionamento estável e saudável. Qual é, chica? Tu sabe que minha mamãe me criou direito. E a mãe? Como vai? Preocupada comigo. Já faz um tempo. Aconteceu alguma coisa? Começamos a subir na tabela. Tem agente de olho, esperando pra apunhalar-nos pelas costas. Maior o prêmio, maior o risco, chica. Ela sabe muito bem. Que droga, né? E a vida, Misty? Tudo suave? Você é a primeira pessoa a entrar aqui nos últimos dois dias. Antes disso, foi um entregador de pizza perdido. O povo dessa cidade já perdeu toda a conexão espiritual. Mas enfim, sei lá. Tô aqui pra servir, e não o contrário. Interessante, né? Então vamos lá. O que você... Tá um certo com ela? Nada. Você acredita que aqueles que venderam seus... Vê, escuta. Tô com um caso delicado, por isso que te liguei. O número de ataques ciberpsicopatas nessa cidade tá aumentando. Isso não deve ser novidade pra você, mas importa pra mim, por alguns motivos. Tem gente dizendo que ciberpsicose tem tratamento. Você... Eu sei exatamente o que parece. Mas eu prefiro acreditar em terapias não comprovadas do que numa bala na cabeça. Se eu receber alguma dica de um possível ataque, vou te dar uma ligada. Talvez dê pra você investigar antes da MaxTac aparecer. Mas não esquece, não é pra executar ninguém. Tenta incapacitar o agressor que eu mando alguém pra buscar. Espero ter sido bem clara. Hum... Então aqui ele tá... A gente encontrar um ciberpsicopata e não matar, incapacitar ele. Pô, ele tá dormindo no meio da rua mesmo. Então vamos encontrar o Dex pra liberar pra gente poder pegar os itens que a gente quer tanto. Até dá pra fazer antes, mas não é recomendado. Ó, ele já tá dando um tiroteio aqui perto. É, as pessoas fugindo. Nós vamos conhecer o Sr. Dex de Shao, que vai contratar os nossos trabalhos. E aí, Dona Vi. Prazer. Dexter de Shao em carne e osso. Mais carne que osso. Vamos nessa. Se importa se eu fizer uma perguntinha bem direta? Tu prefere viver na paz, ser uma Maria vai com as outras e morrer de velhice mijando na fralda geriátrica? Ou apostar tudo pra ditar a história com um cheirinho de rosas e nem chegar na casa dos trinta? É pegar ou largar, Dex. Não tem essa de preço. É, clássico. Eu não esperava menos de uma jovem ávida e flexível. Boto fé. Se liga. Tô de olho num trabalho, troço grande. Nada de ficar assombrando o rapineiro minha boca. Peraí, eu também tenho uma pergunta. Por que isso tudo, Dex? Por que eu? O Jack e o Atibug poderiam estar aqui. Dava pra ter resolvido tudo numa ligação. Pode me chamar de antiquado, mas comigo a negociação é olho no olho. Eu já tive o prazer de encontrar o Jackzinho no passado. E a fofinha da Atibug ajudou um irmãozinho meu tem uns anos. E cá estamos nós. Enfim, tem uma missãozinha preliminar especial só pra você. Mas a gente chega lá. Me conta aí, qual é o trabalho? Tem um protótipo, um biochip na verdade. O trabalho é roubar ele. Simples assim. E ele pertence a alguma corp? Hmm... Arasaka. Mas não tem problema, né? Não, sem problema. É só uma sentença de morte. Território da Arasaka em Night City. Ninguém mexe com eles lá. Dona V, quem não arrisca não petisca. Regra número um da Afterlife. Além disso, eu não sou um cabeça de lata. Não vai sobrar nenhum rastro pra eles seguirem, porque a gente vai agir na encolha. A gente tá se entendendo? Você que pensou nisso? Tem um plano? Duas coisas. Primeiro, uma treta com a molecada da Maelstrom que a gente tem que resolver. Segundo, uma reunião com a cliente que arranjou o trampo. Ela tá apelhadona e quer levar um papo com alguém da equipe. A cliente? Qual é a dela? Por que se encontrar com ela? O nome dela é Evelyn Parker. Não foi fácil verificar. Tive que falar por aí que tava procurando informações. Tá. Quer mais? Uns parceiros meus de Pacifica chegaram em mim. Falaram pra eu parar de procurar e fim de papo. Enfim, nossa cliente quer se encontrar com alguém que tá de cabeça na parada. Assim, gente que vai encarar o tranco. E eu vou ficar remoto. Na T-Bug não curte gente. Meu Jack, isso é bom com certas coisas. Tu sacou o que eu tô falando, né? Meio que só sobra você. E que treta é essa com a Maelstrom que tem que ser resolvida? Deu ruim? Coloca o caco. Tem uma historinha clássica pra você. Um bando de doidão tava por aí tem uns 15 dias, invadiu um comboio da Militec e fugiu com a parada. Os corpos nem sabem que a Maelstrom tá envolvida. O comboio tava carregando o Cabeça Chata, um robozinho de combate. E eu quero essa tecnologia militar de ponta pra mim. Porque se a gente não pegar o robô, nada de chip dar a saca. E isso aí com certeza não vai acabar num felizes para sempre. Mas não se empolga não, hein? Só dá pra usar uma vez. Então comprei a parada sem pensar duas vezes. O problema é que quem me vendeu foi um agente que se chamava Brick. Eu disse chamava porque o Brick era o líder. A parada tava certa até três dias atrás quando o amigo e o parceiro dele, um tal de Simon Randall, vulgo o Rice, simplesmente deu uma volta no cara. Agora o Rice que tá de frente. E eu não faço a menor ideia se ele pretende honrar a palavra do antecessor. Pra piorar ainda mais a parada, uma tal de Meredith Stout da Militec passou a se interessar pelo comboio. O tal do Rice, como ele é? Um psicopata do caralho, do tipo que adora um cromo. Peixe grande nessa cidade. Pode crer. É certo que alguns dos outros membros colocariam um amigo ou parceiro em um secador de microondas industrial. Pelo que dizem, a primeira coisa que estoura são os olhos. Diz que faz um toque, altão. Depois o resto vira guisado. Quem é a Amanda Chuva? Agente Corp, assuntos internos. Tá rodando a cidade atrás do comboio como se não houvesse amanhã. A pista que conseguiu tá mordaçada no porta-malas dela. O dela tá na reta por causa disso, então ela deve tá ficando desesperada. Pensa bem como usar isso a seu favor. E é evidente que tu vai precisar das informações dessa salafrária. Tô passando agora. Já consegui tudo o que eu preciso. Hora de arregaçar as mangas. Música pros meus ouvidos. Vou preparar a reunião com a Srta. Porca no Bar da Lise. Mas o cabeça chata é teu. Mais uma coisinha dando a ver. Boi na sombra ou dedo no cu e gritaria? Hein? Até a próxima. Que papo tenso, hein? Caramba! Então conforme a gente vai... Fazendo... Missões, pontos, a gente vai ganhar tipo nível, credibilidade. Jackzera. Eu falei com o Dex. Que onda. Ele gordo é dos grandes em todos vocês. Esse aí não baba no quiabo. Tá querendo mandar a gente nos bicos só pra sacar antes de descolar um trampo responsa. Existe um robô de combate, protótipo militar, que a Milstrom robou. Depois, o Dex pagou pra tirar das mãos deles antes que os capangas mudassem alguém na chefia. É... Fiquei sabendo. Royce contra o Brink. Do ela em distância. É mais ou menos isso aí. O Dex quer que a gente fale com o Royce. Deu os detalhes de uma agente da Militech, mas... Não sei como que ela vai ajudar. Maravilha. É... Tu não me parece empolgado. Royce. Cê sabe dele. Ele é um penderro fritado da cabeça. Cracudo fuma craque. Royce cheira cromo. E tem outro lance. Preciso achar a cliente que passou o trampo pra gente. A Evelyn Parker. Você precisa. E o Dex faz o quê? Pacia de limusine cantando as muchachas? A Parker quer encontrar alguém da equipe. O Dex só concordou com tudo. Eu preciso saber o que ele tá fazendo. E qual vai ser? Maelstrom ou Parker? Quem vai primeiro? O Maelstrom? Eu voto por batermos na porta da Maelstrom. Bom, derrubarmos, né? Órale. Nesse caso, já vou ir a colar no All Foods. Pra dar uma farejada. Hasta luego. Então aqui, pessoal. A gente acabou terminando o primeiro epílogo. Pra gente começar a se meter na primeira roubada aí. Que é roubar o Relic da Era Sacta. Primeiro vamos fazer aquele opcional e ligar pra Meredith Stout. Aqui é a Sacta. Começa dizendo onde tu arranjou esse número. Eu sei mais que o seu número. Perdeu alguma coisa? Você, cala a boca dele! Diga o que sabe. Não me faça esperar. Nada. Não por aqui. Cara a cara. Bora fechar um acordo. Bom acordo. Tudo bem. Primeira saída da Skyline indo pro Mid. No canal Tempestade, debaixo da Passarela. Te encontro lá. Bom, vamos lá encontrar a Meredith Stout. Nossa caranga. Olha ali, rapaziada. Ele abriu ali pertinho. É só chamar que ela vem, ó. Vou pegar. Uma chamele de Stout então. Então é ali mesmo. Ô, barbeiragem. Deixa eu virar o carro, seus barbeiros. Vou encontrar a Meredith Stout. Vou encontrar a Meredith Stout. Aqui é melhor dirigir fora e dentro do carro. Isso atrapalha um pouco. Vou encontrar a Meredith Stout aqui. Olha que bacana esse gráfico de Night City, ó. Eita, ó. Acho que tá um pedaço do carro. A gente deve tá chegando perto, velho. Tem que fazer uma baita volta pra descer a parte da ponte, ó. Chegando perto de encontro. Chegando perto de encontro. O lugarzinho agradável. Chegamos. Parece tudo certo. Meredith Stout. Então era você no telefone? Olha a bonitona. Eu apertei a mão. Aí, fui ser educado, levei um na orelha. Está de chantagem mesmo, piranha? Quer estipular condições? Tem mais para mim? Baixa a borda, porra. Eu só quero trocar uma ideia. Credo, Meredith. Cara essa boca! Essa porra está pronta? Afirmativo. Você vai responder as minhas perguntas, sincera e diretamente. Tem mais alguém com você? Não estou por conta própria. É verdade. Faça uma varredura agora. Mas que legal o drone saindo ali. Presta bastante atenção. Esse bosta do Anthony Gilkos é contato seu. Foi ele quem vazou as informações do carregamento? Aquele cara? Nunca vi na vida. Confere. Eu sei para onde levaram o transporte. Posso dar meu jeito. Mas eu quero alguma coisa em troca. Eu disse! Eu disse, porra! Eu não sou nenhum caguete! Cala a boca dele! Me solta agora, senão eu... Libera ela. Quero ouvir o que ela tem para dizer. Não dava para conversar tudo numa boa? Cala a boca, caralho! Me diz o que tu quer! Preciso de um robô, modelo cabeça chata. Os cuzões que te passaram a perna estão com ele. Me arranja o robô que eu te arranjo o culpado. Você tem um plano para lidar com eles? Pode ser na marra. Mas eles estão esperando um cascalho. Então eu posso aproveitar esse lance. Vamos com a segunda opção. Com uma condição. Você vai usar a nossa grana. Por mim tá de boa. Eu tô dentro. Bom, esses chips de grana, algum deles tem como hackear a segurança e desbloquear os códigos dele. Paga com este chip. Não precisa se preocupar com mais nada. Se tentar me sacanear, a borracha vai queimar rapidinho. Você tá cometendo um erro. Essa vagabunda já era. E ela vai te levar aqui. Bom pessoal, então vamos ficando por aqui. O vídeo ficou bem longo. A gente deu uma boa avançada na história principal do Night City. E aí no próximo vídeo a gente já vai começar ele buscando moto escondida de graça. Pegando outros itens, armas lendárias. Então não se esqueça, se inscreva aí no canal, deixe o seu like. Pra gente conferir a história e poder também compartilhar vários itens bons nesse patch 1.6 que tá demais no Cyberpunk. Fui!